2 Alex Santos, 9 no turno, 3 Luiz Henrique Gonçalves, Academia Sérgio Borges, 4 Igor Ziverman, Prefeitores de Sapezal, 5 Luiz Fernando França, Rádio Clube, 6 Gustavo Costa, Rapazes Gabriel do Oeste, 7 Henrique Brito, Funeck e 8 Douglas Campos, Bono Maense. Qualizamento conferido, Sérgio Liberado, Sorato Geral, Informão Correios. Boa, Boa, Boa! O que é isso? O que é isso?